Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. Um balanço feito pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional mostra que os gastos com a operação Carro-Pipa, que leva a água às famílias do semiárido brasileiro, tiveram uma redução de mais de 175 milhões de reais neste ano. Uma redução de 22% em comparação ao ano passado. Os detalhes com Alisson Machado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Exército, a economia foi possível por causa da melhoria na gestão, tanto na captação da água quanto na distribuição. O controle da operação é feito pelo Exército e conta com 4.361 caminhões-pipa cadastrados que atuam em 657 municípios. São atendidas todos os meses 2 milhões de pessoas do semiárido nordestino e do norte de Minas Gerais e Espírito Santo. O alvo prioritário é a população rural, com o objetivo de conter o êxodo rural e garantir o desenvolvimento da agricultura e da pecuária de subsistência em áreas atingidas pela seca. Terminou ontem, às 23h59 pelo horário de Brasília, a Operação Natal 2019 da Polícia Rodoviária Federal. A ação começou no dia 21 de dezembro para reforçar o policiamento nas rodovias de todo o país por causa do aumento do fluxo de veículos durante as festividades de final de ano. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, segundo o balanço da PRF, foram registrados 29 acidentes no período com 4 óbitos. O programa Viver de Envelhecimento Ativo e Saudável do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai ser ampliado em 2020. Serão mais de 59 unidades em vários estados do Brasil. Entre os objetivos da ação estão a inclusão digital e social da pessoa idosa e a promoção do direito ao envelhecimento ativo e saudável. Já contam com o programa municípios como Betinho e Formiga, em Minas Gerais, Feira de Santana, na Bahia e Porto Velho, em Rondônia. A Mega Sena da Virada está acumulada em 300 milhões de reais. Até o presidente Jair Bolsonaro resolveu apostar. Numa reportagem da Agência Brasil, você vê que o presidente esteve numa casa lotérica no Cruzeiro Velho, bairro tradicional aqui de Brasília, para fazer uma fezinha. Segundo a agência, o presidente não revelou o que faria com o prêmio. O sorteio da Mega Sena da Virada será no dia 31 de dezembro e as apostas serão encerradas 6 da tarde, no último dia do ano. O prêmio não acumula pelas regras do concurso. Se ninguém fizer até 6 dezenas, o prêmio é pago aos acertadores da Aquina. A gente fica por aqui, mais informações nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição.